Rita lhe foi passear Vinte anos namorar talvez Dia azul e ela é infeliz Suas mãos estão vazias Porque estão tão frias Tanto amor pra dar Ela quer ser feliz Ela só quer seu pão Rita lhe foi passear Rita lhe vai encontrar o amor Rita lhe foi passear Rita lhe vai encontrar o amor Rita lhe está a pensar Sonha um dia encontrar as mãos Que com as suas virão conversar Mas serão mãos vazias E irão ser frias com amor Pra dar que queiram ser feliz E irão ser seu pai Não vai ter que ver Deus vai encontrar o amor Não vai ter que ver E irão ser frias Viva E irão ser frias E irão ser frias E irão ser frias Véu, arroz, igreja a rodar E azul, como é bonito amar Suas mãos não estão vazias, nem serão Mais frias, quanto amor pra amar Ela já é feliz, ela encontrou seu pai Ele vai chegar Mais uma briga por causa de amor Foi sem querer Talvez seja tarde demais pra você Relaxar e dar pra mim Só pra mim Bobagem Vem já pra cama Tá tão quentinho aqui Bobagem A gente se ama pelos séculos dos séculos dos séculos também Bobagem Isso me faz um bem Mais uma briga por causa de amor Foi sem querer Foi sem querer Talvez seja tarde demais pra você Relaxar Relaxar e dar pra mim Só pra mim Bobagem Bobagem Vem já pra cama Tá tão quentinho aqui Bobagem A gente se ama pelos séculos dos séculos dos séculos também Bobagem Isso me faz um bem Desculpe Baby Não vou brincar com você Desculpe Desculpe baby Desculpe Não vou Mais ser João Ninguem Eu vou Correndo Buscar a glória Minha glória Desculpe, baby Mas eu já me decidi Desculpe, baby Eu vou viver mais pra mim Eu vou correndo Buscar a glória Minha glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Desculpe, baby Mas eu já me decidi Desculpe, baby Eu vou viver mais pra mim Eu vou correndo Buscar a glória Minha glória Pois é, como eu ia dizendo Você tem que se cuidar Senão vai ser muito chato ver você do lado de lá Eu quero te ver aberto Quem avisa, amigo, é Você tem que ser maluco Você tem que ser maluco Todo mundo Deixe de ser mal-humorado Pegue a viola e venha fricar Corre, 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 corre Você anda meio desligado Já é hora de ligar Também já passei por isso Agora sou do lado de cá Eu quero te ver aberto Quem avisa, amigo, é Você tem que ser maluco Você tem que ser maluco Todo mundo Deixe de ser mal-humorado Pegue a viola e venha fricar Pegue a viola e venha fricar Música Ando meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de te dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois do beijo que eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não me leve ao mal Eu só quero que você me queira Não leve ao mal Não leve ao mal Não leve ao mal Não leve ao mal Música 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 Onde que o belo cantou Que todo mundo ouviu Ninguém podia me mandou Onde que ele foi se meter Que o galinheiro endoidou O cozinheiro não vê Galo bom de pá Galo galã Galinhando até de manhã Galo bom de pico Bom de glu-gru Perua não vizinho Peruou Que sururu O carinhão Dê um fururu No carinhero Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Não medem sacrifícios Fazem altas baixarias Por um resto de sucesso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Artesanas da publicidade Pérolas da vulgaridade Elas percam pelo excesso E morrem pela falta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Noviças do vício Falange pastiche Elas jamais serão Marlene Dietrich Marlene Dietrich Marlene Dietrich Marlene Dietrich Só noviças Noviças do vício Só, 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 só noviças Noviças do vício Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Que encontrou Que encontrou a paz Mas louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz E não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Pediria furreta, pediria chifrinha, pediria de merda. Sou boa de cama, sem levar a fama, cuido bem da dieta, ando de bicicleta, não sei onde estava. Antes de nascer, não sei pra onde vou, depois de morrer. Que tinha besta, oh, oh, que tinha furreta, oh, oh, que tinha chifrinha, oh, que tira de merda. Que tinha besta, oh, oh, que tinha furreta, oh, oh, que tinha chifrinha, pediria de merda. Que tinha besta, oh, oh, que tinha furreta, oh, oh, que tinha chifrinha. Que tinha de merda, que tinha besta, oh, oh, que tinha furreta, oh, oh, que tinha chifrinha. Oh, 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 oh. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí